Me enviaram um vídeo lá da página Seitas e Heresias, se liga só Tá cheio de dinheiro, você não tem nada Porque a alma não consome carboidrato, proteína, não usa ar-condicionado, não usa cama, travesseiro A alma não precisa de carro do ano, nem de avião, não precisa de nada Por isso que eu adoro a internet, meus amigos É por isso que eu amo a internet, meus amigos, é por isso que eu pago a internet Amém? Pra convencer o povo de que ele precisa doar tudo que tem financeiramente através de oferta e dízimo O discurso é esse, a sua alma não precisa carro do ano, não precisa casa, não precisa bom travesseiro, não precisa boa cama Muito menos um avião Você que tá cheio de dinheiro, você não tem nada Porque a alma não consome carboidrato, proteína, não usa ar-condicionado, não usa cama, travesseiro A alma não precisa de carro do ano, nem de avião, não precisa de nada Mas o homem de Deus não é só a alma, né, meus amigos? Os homens de Deus aqui também tem um corpinho que gosta da ostentação Tem mais, dá uma olhada aí, ó Esse aí é o carro dele, tá? Agora olha o relógio do camarada Só uma bacatela pra andar no pulso, tá? Uma bacatela aí de R$26.677 mil Você alguma vez na sua vida já teve a oportunidade, claro, falando pra quem rala, pra quem trabalha De usar um relógio de R$26.000 Igual o apóstolo que prega que a alma não precisa de cama, de travesseiro, de casa Muito menos de avião Porém o bracinho do ungido aqui, o homem do chapelão Necessita, encarece, o bracinho encarece de um relógio de R$26.000 E olha a casa dele Se a alma não precisa de casa, de luxo, pra que o homem de Deus vai precisar, meus amigos? Comenta aí embaixo Você que tá cheio de dinheiro, você não tem nada Porque a alma não consome carboidrato Você que tá cheio de dinheiro não tem nada Não usa ar-condicionado Não usa cama, travesseiro A alma não precisa de carro do ano Nem de avião Não precisa de nada E o povo chora Entra, meu Deus do céu, cara Eu vou te xingar em hebraico, tá? Amar, aramalá Eu só fico imaginando aqui os apóstolos do passado de verdade Apóstolo que existiu de verdade Porque isso aqui é patifaria, maluco Isso aqui é picareta da fé na nossa linguagem aqui Fico imaginando os demais Se pudessem, se eu tivesse a oportunidade de estar vendo ou vivendo essa época aqui O que que falaria? Será que estariam andando igual ele, fazendo o que ele faz? Comenta aí embaixo Porque diz que o dinheiro corrompe, não é, meus amigos? E a ganância faz você fazer loucura Pregar Deus, usar a fé, usar a religião Para se sobressair financeiramente E ostentaram a vida Ao ponto de usar um reloginho aí 26 mil reais, maluco Quase o valor do meu carro que eu ando Resumindo, a alma Concordo com ele A alma não consome, não consome nada Porém, um devorador igual ele Consegue desfrutar e destruir Consumir aquilo que você soa para ganhar Através do seu trabalho Acreditando que eles estão fazendo algo Para o reino de Deus Estão fazendo para o reino deles aqui Essa é a verdade Só que eu vou provar a vocês agora É que uma hora a conta chega, meus amigos Ninguém consegue enganar por muito tempo Ninguém consegue ser picareta por muito tempo Alguns vão longe Mas o exemplo desse aqui Dá uma olhada na notícia que saiu aqui Dívida de aluguel De aluguéis Leva a justiça A leiloar Templo da igreja mundial De Do poder de Deus De 260 Milhões É milhão Para você entender 260 Milhões A justiça fará o leilão Do templo da igreja mundial Do poder de Deus Em Santo Amaro Zona Sul São Paulo Para quem não sabe Esse templo aqui é a sede mundial A sede das galáxias Não, da galáxia é lá Do pastor Do apóstolo Arnaldo Isso aqui é da mundial Avaliado em 260 milhões O imóvel teve o lance inicial Estipulado em 38,5 milhões E eles querem chegar a 260 milhões E o valor arrecadado Será usado para quitar dívidas da instituição Como é que Deus nessas alturas aqui Não consegue quitar a dívida De um patife desse aí, cara Tirou dinheiro do povo a vida inteira E enfiou lá naquele lugar Não pagou aluguel Ficou devendo IPTU Ficou devendo o que pôde Mas em cima do púlpito Era essa choradeira que a gente acabou de ouvir Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Pedindo dinheiro e vendendo tijolo para cima Agora a justiça entrou em ação Parabéns à justiça E está leiloando aí Para quitar dívidas da própria instituição Em outras palavras Da própria Igreja Mundial do Poder de Deus A igreja fundada por Valdomiro Santiago Vem acumulando dívidas por falta de pagamento de aluguéis E contratos com fornecedores O processo que originou o leilão do templo É referente a uma dívida que agora gira em torno de 880 mil em aluguéis atrasados Para a proprietária de um imóvel alugado para Mundial A justiça terrena está colocando a mão e leiloando O templo poderoso do homem do chapelão aí E olha só O espaço onde atualmente funciona o templo da sede Mundial Possui 5 pavimentos e tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas Sumando um total de 46 mil metros quadrados de área construída De acordo com a informação do portal G1 O leilão deve acontecer entre o dia 9 e 13 de outubro Através de uma plataforma online A condenação da Mundial, da Igreja Mundial do Poder de Deus Ocorre em duas instâncias E a igreja não pode mais recorrer Em outras palavras, ó Se lascou na unção Amém! O varão divino Entrou daquele jeito É, meus amigos A unção pegou legal aqui Amém! Queira eles ou não Lute como quiserem Até o ponto de colocar um presidente lá Para defender eles Mas a justiça de Deus não falha E a justiça de Deus usa-se da justiça terrena Eu acredito nisso É só o tempo Mas encerrando aqui Quando o processo avançou A Igreja Mundial chegou a contestar o valor nos autos Mas as iniciativas foram rejeitadas pelo juiz Como o pagamento não foi feito A justiça determinou o bloqueio nas contas da igreja Com medida alternativa de quitação Mas não o encontrou saldo Determinou o leilão do Mega Templo A notícia é bem clara Do Mega Templo Porém O que eu fico sentindo aqui Uma certa infelicidade É de saber que ainda tem pessoas que acreditam num cara desse aí Como apóstolo e homem de Deus Tem quem mantém os luxos, os caprichos Com dinheiro suado Que ganham trabalhando Acreditando que estão levando para Deus E o homem de Deus está entregando para Deus O que ele faz não interessa Anda de jato, anda de carrão Anda, mora bem Ostenta até um relógio de 26 mil Mas é um homem de Deus Merece E você merece o quê? Não somos todos iguais diante de Deus? Não tenho outras palavras para definir aqui Você que vive nessa bolha religiosa Fanático Que não passa de um cego Guiado por outro cego Você que está cheio de dinheiro Você não tem nada Porque a alma não consome carboidrato, proteína Não usa ar-condicionado Não usa cama, travesseiro A alma não precisa de carro do ano Nem de avião Não precisa de nada E esse vídeo que a gente acabou de assistir aí Prova mais uma vez Que a sua alma Para eles Não tem valor nenhum Não merece Nem sequer Um travesseiro bom Mas eles A alma deles É outra história, né? Afinal são Do alto escalão divino Divino só se for Nos quintos Daquele lugar lá Amém? É isso o vídeo de hoje Se você concorda comigo Deixe seu comentário aí Pra mim não passam de estelionatários da fé Negociadores do evangelho Falsos pastores Falso apóstolo E que simplesmente hoje Com a retirada desse patrimônio gigantesco Da sede central É sim a justiça A mão de Deus Mostrando que tudo o que fizeram até agora Não teve nada a ver com aquilo que é eterno Celestial E chamado de obra de Deus Comente aí embaixo o que vocês acham Se você quiser nos ajudar Deixe o seu joinha Que é importante Comentário também Se não é inscrito Se inscreve Se você não me segue Nas demais redes sociais Lembre-se que eu estou diariamente Lá no Instagram Facebook E esse é o canal Falazá Estamos junto por um Brasil O mundo melhor E esse é o canal